Oi amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou colocar trança, porque tô com vontade. Tô com vontade, mas tô com preguiça de colocar trança, porque vai dar um trabalhão. E eu quero colocar no método de notas, né, que é aquela trança sem nó, que eu acho que fica mais sofisticada, fica mais bonita, mais cara de rica. Eu não gosto daquele nó na raiz. Às vezes eu uso, sim, mas porque tem um contrato com a marca, né, e aí a gente precisa fazer o quê? Fazer o que manda, bebê. Agora são 11h29 da manhã, tá? É o horário que eu tô começando. E lembrando que eu já tô com meu cabelo feito blowout, né, então essa parte eu fiz ontem, então já vai ser menos trabalho pra mim, porque se eu fosse fazer blowout ia demorar mais ainda. Bora lá começar, já te inscreve nesse canal, deixa o teu like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Se tu gosta de tá colocando cabelo, se tu gosta de colocar cabelo, e tu ir nos outros. E melhor ainda, se você gosta de aprender a fazer sozinha no seu próprio cabelo, na sua própria cabeça, entendeu? Porque esse canal aqui tem muito conteúdo bom. O último que eu vou tá utilizando é esse. Da Black Beauty, né? Coteum Bebug. Coteum Bebug, tá? Vem com as seis, né, os seis gominhos, caiu um aqui. Ai, eu acho essa cor tão linda, combina tanto comigo, eu acho que eu vou pintar o meu cabelo dessa cor, vai ficar perfeito. E aí, aqui é mais escuro, porque é misturado com preto em cima, né, e aqui vai ficando maravilhoso. Que linda, cara, que linda. E pra começar, eu vou pegar aqui, ó, tirei a fita daqui. Aí, eu vou pegar essa minha tesoura, vou cortar aqui, viu? Se tu é iniciante, ó, repara, cortei. Ai, não sei fazer com jumbo, vai aprender agora. Agora, eu posso encurtar aqui, porque como é nótulis, você vai fazendo a alimentação aos poucos, então ela acaba ficando mais longa. Mas o que acontece? Se eu encurtar, eu vou perder bastante o degradê das pontas. Então, o que vai acontecer? Vou cortar, tirar o comprimento aqui, tá? Além disso, eu ainda vou desfiar o cabelo, então ele vai acabar ficando mais comprido também. Ai, lá, lá, pra que que vai desfiar? Como que faz isso? Não te preocupa, que eu vou te ensinar, amiga. Tu vai aprender. Mas, basicamente, é pra ficar aquela ponta fininha, que não vai abrir, mesmo se você dançar, jogar o cabelo, lavar. Ela vai segurar lá, bem bonitinha, durante todo o tempo que tu ficar com o cabelo. Pronto, tá cortado. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma mecha aqui. Digamos que eu quero a minha trança dessa espessura, digamos. Eu pego essa mecha e vou desfiar a ponta puxando pra baixo, tá? Puxando aqui, assim, ó, pra baixo. Vai lá, posso fazer isso no jumbo todo? Pode, amiga, pode fazer. Eu não gosto porque perde muito jumbo. Eu acho que perde, tá? E assim também, fazendo assim, eu acho mais rápido pra mim que eu vou colocar no meu próprio cabelo. Além disso, o meu braço hoje tá bem dolorido. Eu acho que eu fiz algum exercício errado na academia, peguei alguma coisa lá errada. E esse meu braço aqui tá com aquela dor cansada. Como se tivesse varizes, sabe? Aquela dor cansada de varizes. Então, pra mim, quanto menos tempo eu ficar com o braço pra cima, melhor. Então, eu vou fazer um por vez. Aqui, só desfiar, puxar pra baixo, segurar aqui no meio, pra não soltar o cabelo. Pente aqui. É bom a escova, mas a minha escova tá lá fora. Ó, desembaraçando. Vai começar aqui, ó, de baixo pra cima. Passou aqui, sobe, sobe. Pronto, entendeu? Olha aqui. Pronto, amiga. Ponta fininha. É isso aqui que vai segurar pra não desmanchar a ponta do cabelo. Você tem que ter ciência de que quando você é iniciante, você vai perder jumbo, tá? Você vai ter dificuldade. Mas a prática leva a perfeição, né? Diz o ditado. Então, realmente, aquele ditado é verdade. Eu tô fazendo trança em mim mesma há três anos. E assim, quanto mais você faz, melhor você fica. Agora, essa mecha eu vou dividir em mechas finas, tá? É isso. Vou dividir todas em mechas finas. Tô colocando aqui no braço da minha cadeira. Já, já eu te mostro. Olha, amiga. Tá aqui o jumbo. Aquela mechinha deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete mechas, tá? E eu vou usar ele se eu precisar afinar um pouco mais na hora de colocar no meu cabelo. Eu pego uma dessas mechas e divido. Deixo mais fina. Tô aqui na frente da minha penteadeira e tenho esse espelho pequeno quebrado que eu preciso trocar. Esse aqui eu vou usar pra olhar esse aqui, entendeu? Vou virar de costa e vou ficar olhando por esse. O reflexo desse pra poder fazer a parte de trás do meu cabelo. Porque é assim que você faz quando você faz cabelo sozinha, tá? Você vai precisar de dois espelhos pra saber o que você tá fazendo atrás. Não tenho dois espelhos. Então você pode colocar o celular e olhar pelo próprio celular. Dá muito certo. Eu fazia muito isso no início. Vou começar fazendo a divisão de uma orelha à outra. A parte dela é que eu vou fazer as divisões menores. Agora já vou começar a divisão de baixo. E eu começo passando a pomada porque eu tenho muito cabelo aqui na nuca, tá vendo? Eles meio que vão saindo ali pra fora do pescoço, sei lá, muito estranho. Faço essa divisão aqui. Pra você medir, você pode usar o próprio pente, tá? A espessura do pente pra ser o tamanho dessa primeira divisão. E aqui eu vou dividir em quatro fileirinhas e já vou começar a fazer a trança. Inicio a trança normal, tá? E agora, ó, vou colocar o jumbo bem aí em estar essas duas peininhas, ó. O dedo tá segurando. Ela vai ficar junto com essa perninha do lado e com a do meio. Dou uma trançada. Uma volta completa. Agora vai ficar essa perninha sem jumbo. Coloco de novo. O jumbo fica no meio e na lateral aí. Dou uma trançada. Uma voltinha completa, tá? Volto pro mesmo lado. E coloco o jumbo de novo. Ah, lá, lá, por que que tu deu mais de uma volta? Porque eu tenho dificuldade de deixar essa trança apertada, tá, gente? Então, assim, é complicado. Você faz sozinha. Eu tenho dificuldade de fazer apertado em outras pessoas e em mim, então, fica pior. E aí, depois que você já começou a adicionar, você vai fazer isso até você sentir que chegou na espessura que você considera boa pra sua trança, tá? Aqui eu tô fazendo trança fina. Eu ainda achei que eu deixei ela um pouco grossa. Mas eu vou colocando a mão ali e vou vendo se o meu cabelo tá saindo muito pra fora ou não. Se eu tiver conseguindo fazer a camuflagem completamente sem colocar muito jumbo, então, eu não adiciono muito. Eu vou deixando ela fina mesmo. Se você gosta de trança grossa, aí você pode adicionar mais jumbo. Só que pra esse método, o ideal é que a trança fique fina. Depois de finalizar, eu venho com a tesoura limpando o frizz que fica na trança. Porque se eu fizer a trança toda, depois eu não limpo o frizz porque eu fico com preguiça. Então, eu faço a trança e limpo o frizz. Quando termino, pronto. Não vai ter mais nada pra fazer. É isso, bicha. Olha. A primeira é uma feita. Depois que eu fiz essas duas, sobrou pouco cabelo pra fazer o resto, né? Então, eu vou pegar mais aqui do meu monte pra poder desfiar e repetir o processo de separar depois e deixar divisões menores. Então, eu vou fazer isso toda vez que eu for fazer uma nova trança, tá? Toda vez que eu for fazer uma nova trança, eu faço esse processo. Ai, não, não, isso aqui é demorado, que jato. Realmente, amiga. É demorado. Dá trabalho pra caramba. Você vai ficar dolorida. Mas, fazer o quê? Não é mesmo? Olha só, desmaraçando de baixo pra cima. Depois de desfiar as pontinhas e pronto. Olha que coisa linda. Ponta fininha, amiga. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto